Fala pessoal, beleza? Seja um ainda mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim fazer o que? Mais um episódio da série, pessoal, aí, gastando Robux em uma conta antiga. Se você não viu, o primeiro vídeo dessa série, galera, foi gastando mil Robux em uma conta de 2014. Confere o canal ou a descrição, que eu vou deixar uma playlist dessa série aqui, tá, pessoal? E é o seguinte, agora, galera, é uma conta de 2012, gastando 3 mil Robux, como vocês podem ver. Esse é o avatar inicial, né, galera? Vamos estar transformando esse avatar aí, tá bom? Aqui está a conta, como vocês podem ver, né? A data de criação aqui, como vocês podem ver, é de 2012, né? Galera, eu vou mostrar pra vocês o inventário da conta, tá, pessoal? Porque é muito legal, né, galera? E mostrar os itens que essa conta tem, né, pessoal? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o quê? Mudar o nome da conta, tá, pessoal? Eu vou estar usando outro nome, vou estar pagando mil Robux pra mudar, né, galera, o nome da conta aqui. Bom, então, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, vou vir aqui, né, pessoal? E vou alterar o nome da conta, né, pessoal? Aqui, ó, o nome do usuário, vou vir aqui, ó, vou clicar. E aqui eu tenho que usar, né, galera, um nome. O nome que eu vou usar aqui, pessoal, o nome que eu vou usar aqui, pessoal, é Rei dos Mitos, Só que eu tinha usado o nome da conta pra poder transferir os Robux, né? Então, eu vou estar usando aqui, ó, Rei dos Mitos BR. Esse é o nome, né, pessoal, que eu vou selecionar pra poder estar utilizando aqui. Rei dos Mitos BR. Né, pessoal, incrivelmente ninguém usou esse nome. Então, eu estou usando aqui, vou estar pagando aqui mil Robux. E preciso usar aqui, essa paradinha aqui, confirmar. Vamos ver. E é isso, sucesso? Foi alterado? Foi alterado. Mas, eu vou estar fazendo o quê? O nome de cima não foi alterado junto, ó. Então, vamos ver. Se você altera o nome principal e o nome... O outro nome não altera, como vocês podem ver. Então, vocês têm que alterar também, né? Então, vamos estar alterando aqui, ó, clicando aqui. Vamos estar utilizando aqui o mesmo nome, né? Esse nome de cima é o nome de exibição. Então, pode ser alterado gratuitamente a cada sete dias. Então, vamos estar mudando aqui, como vocês podem ver, né? Certinho, certinho. Bem top, né, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Agora vem a parte de comprar, né, galera, os itens. Bom, galera, eu vou usar o meu mapa aqui, né, galera, pra comprar a maioria dos itens. Porque uma porcentagem do valor gasto vai vir pra mim, né, pessoal? Então, já gastamos aqui mil robux, né, galera? Dos três mil. Tem mais dois mil pra gastar. Então, né, galera, já que o nome da conta é rei dos mitos, não pode faltar, né, galera, essa coroa aqui, né, galera? Essa coroa aqui é muito importante, né, pessoal? Eu uso em todos os meus avatares, né, galera, na conta principal. Então, eu vou estar vindo aqui, né, pessoal, no mapinha, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em ID, né? Item ID. Eu vou pegar o ID lá, igual vocês viram. Vou clicar aqui, né, galera? E vou estar comprando o item por aqui, né? E 40% desse valor vai voltar pra mim. Então, eu vou pagar muito menos, né? Tá clicando aqui, né, 1.500 robux. É um item bem caro, mas também é um item bem top, né, pessoal? Não é à toa que eu uso, né, galera, aí na minha conta principal, né? Agora, eu vou estar comprando aqui, pessoal, o corpinho bombadão. O que é o corpinho bombadão, né, pessoal? Vocês sabem como é que é, né? Eu uso também na minha conta principal. Então, eu vou estar vindo aqui na opção de baixo, né, galera, de pacote, né? Na opção de pacote aqui, eu vou digitar, né, galera, o ID do pacote. Fica em Enter e só esperar agora e vai aparecer aqui. 230 robux, pessoal, eu acho que vale muito a pena pra esse pacote de avatar aqui, né? Comprado aqui também. Vamos atualizar aqui. Como vocês podem ver, comprado. Vamos comprar essa face aqui, porque essa face aqui é a única que eu vi, né? Que vai ficar legal com esse kit que eu fiz, né, pessoal? Esse avatar, né, pessoal, era pra ter a cabeça invisível. Só que, infelizmente, teve alguns problemas, né, pessoal? Que acabou que eu não consegui comprar nessa conta também, né? Então, né, agora eu vou ter que usar essas faces aqui, né, galera? Pra poder deixar o avatar um pouquinho mais legal. Mas, né, galera, o objetivo desse avatar aqui era usar a cabeça invisível, né, pessoal? Tá comprando isso aqui, né, porque também é um item que eu uso na minha conta principal. Eu não sei se vai ser possível comprar por aqui, porque alguns itens do GC não tem como comprar pelo mapa, né? Porque os criadores não permitem, né, comprar assim. Mas nesse aqui eu consegui comprar, o que é bom, né? Então, 40% desse valor veio pra mim. Próximo aqui, deixa eu ver qual que é. É a calça também, né, não pode faltar essa calça aqui. Também uso no meu avatar principal. Vou tá usando aqui, vamos ver se eu consigo comprar essa. Também consigo comprar, né, 60 robux. Bom, tá tranquilo, né, pessoal? São itens até que barato comparado à coroa, né? Comprado aqui também. Só que não é só esses itens que eu vou usar nessa conta não, né, pessoal? Porque essa conta aqui, ela tem uns itens muito top, né? Tô pegando aqui o pacote de botas, né, pessoal? Que também eu uso na minha conta principal e também não pode faltar. Ah, eu usei no errado aqui, né? Pera aí, tem que usar aqui no pacote de avatar, porque esse é um pacote, né? Então tem que usar nessa de baixo aqui. E vou tá comprando aqui 50 robux. Bom, agora que eu percebi, eu gastei todos os meus robux, né? E não sobrou dinheiro pra comprar aqui a roupa, né? O que é um probleminha, né? Infelizmente, eu não vou conseguir comprar, deixa eu ver. Eu pensei que eu tinha calculado o valor correto. Ué, o que aconteceu? Eu comprei tudo? Eu comprei tudo? Deixa eu ver. Ué, sobrou ainda 50, fiz o cálculo errado, então. Mas tudo bem, tudo bem. Fiz o cálculo ali. Ah, não, tá certo, tá certo. Eu arredondei aí mesmo pra 3 mil robux, porque, né? Pra usar no título do vídeo, né? 3 mil robux, né? E aí, né, o que sobrar vai ficar pra comprar roupa na conta, né? Tipo, isso aqui, né? Então, o que sobrar agora é esse 45, eu vou comprando, né? Algumas roupas, calças, essas coisas, né? Na conta, igual eu fiz na outra conta também, né? Comprando lá mil robux, né? Sobrou algum pouquinho de robux lá, mas ficou, né? Pra comprar roupas depois, né? Então, tudo bem. Compramos todos os itens que eu queria comprar pra fazer essa conta. Agora, a gente tem que transformar essa conta aqui, né? Essa conta aqui. Tem que transformar essa conta. Vamos ver. Então, aqui é o antes, né? Da transformação. Vamos ver como vai ficar depois da transformação, tá bom? Então, bora aqui no editor de avatar, né? E bora começar a edição desse avatar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar, né? Desequipando tudo que tá aqui inicialmente no avatar, né? Vamos ver... Acho que não deve ter removido tudo. Ah, removeu tudo. Vamos estar fazendo o que, então? Equipando o pacote de avatar, né? Vamos também estar mudando... Quer ver aqui? Usando a camiseta, né? Vamos estar usando as botas. E também a calça, né? E o suspensório. Também vamos estar usando aqui a coroa. Vamos ver mais o que eu vou usar. Vou estar usando aqui... Deixa eu ver... Vou mudar a cor do personagem, né? Deixa eu atualizar aqui, ó. Tá assim, né? Como vocês podem ver. Vou mudar a cor do personagem, porque o personagem não pode ficar dessa cor, né? Porque senão vai ficar um pouco ruim, né? Branco o personagem, né? Então, eu vou estar usando aqui a cor. Agora, eu não sei qual é a cor que eu sempre uso. É essa daqui mesmo. Agora, o personagem tá desse jeito. Como vocês podem ver, tá top, né? Mas esses avatars só vai ficar top mesmo, né? Quando eu usar aqueles itens que já veio nessa conta, né? Que já tem nessa conta aqui. Que é o quê? Não, esse aqui eu já tinha pegado na conta. Então, esse aqui não é da conta, não. Antes, né? Antes. Essa aqui eu peguei depois, né? Na conta. Então, como vocês podem ver, tá assim. Vamos estar usando a face aqui. Porque essa face fica bem legal com esse óculos aqui do Red Player 2. Fica bem top, né? Como vocês podem ver. Agora que vem, né? Os itens top. Que é o quê? Usar aqui, ó. Esse fone. Se eu não me engano, esse fone veio em um presente. De Natal. Vamos estar usando aqui o Fedora. Esse Fedora também. Não sei se veio em um presente. Se foi de código. Eu não tô lembrando. Porque é um item bem antigo. Acho que de 2013, 2014. Como vocês podem ver, tá ficando desse jeito. Bom, o Fedora, né? E a coroa fica meio assim. Você deve olhar. Mano, não vai combinar. Mas, é aí que tá. Esse é um Fedora, né? Fantasma. Então, ele é transparente. Então, fica legal. Porque depois que eu usar, né? Aí, os itens que é a Valkyrie aqui. Vocês vão ver como que fica top. Essa Valkyrie aqui, também foi um item gratuito, né? Que teve um evento de 2014, junto aqui com a Picareta. Então, por isso que esses dois itens, é os dois itens do meu sonho. Por quê? Porque eles são itens com temas de Natal, né? Esse evento que deu essa Picareta, né? Foi, acho que um nome era chamado, alguma coisa entre Roblox Holiday 2014. E aí, né? Era um evento que aconteceu no Natal. E, tipo, eu sou muito fã de Natal, tá bom? Como vocês podem ver, assim ficou o nosso avatar. Eu creio que era esse o avatar que eu queria criar pra esse vídeo. Eu creio que eu não esqueci nada. Deixa eu ver... Tem uma parte aqui que eu não equipei ainda, que foi uma calça. A calça que é pra equipar aqui, é aquela clássica do Roblox. Eu não vou lembrar qual que é, mas é um jeans. Eu não sei qual que é o jeans que tem no Roblox. Não sei se é esse daqui. Eu creio que não é esse, porque a versão que eu tô falando, ela é uma versão azul. Eu vou estar vindo aqui no perfil e vou estar olhando o meu avatar, porque o meu avatar, ele usa esse jeans. Então, eu vou estar vindo aqui, ó, no meu avatar, que esse aqui é a minha conta principal, né? Então, eu deixei parecido com essa conta principal aqui, né? Aqui, ó, esse é o jeans que eu tava falando. Então, nossa, esse jeans custa um Robux. O que acontece se eu comprar esse jeans no meu mapa? Um Robux? Vou comprar pelo meu mapa. Creio que não vai vir nenhum porcentagem pra mim, porque é bem baratinho. Esse jeans aqui, né, vai ficar na minha skin agora, tá bom? E assim ficou o avatar. Foi semelhante, sim, ao avatar anterior do outro vídeo, né? Bom, assim ficou o nosso avatar. Agora, né, esse aqui é o avatar antes. Agora, vamos ver como que ficou o avatar agora. Então, aqui, né, mais uma olhadinha, né, no avatar antes de resetar pra vocês verem. Então, assim, né, é o avatar antigo, né, dessa conta. Então, esse era o avatar que essa conta usava antigamente, né? Então, vocês podem ver. Agora, vamos resetar aqui. Bom, esse é o avatar, né, que eu queria fazer nessa conta. Consegui, né, fazer o que eu queria fazer na conta. Bom, esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, né, eu gastando 3 mil Robux aqui. Não foi 3 mil Robux, né, aí, mas eu depositei 3 mil Robux, né, pra poder deixar uns Robux a mais, pra poder comprar roupas depois, pra não ficar depositando na conta, né? Porque era só isso que eu queria gastar nessa conta. Então, ficou assim o avatar. Ficou semelhante, sim, ao outro avatar que eu fiz, né, se você não viu o vídeo lá, fazendo outro avatar, confere lá. Ficou semelhante, sim, ao avatar. Mas, é o estilo do avatar que eu faço, né, no meu avatar principal, então eu não queria modificar muito, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês querem, galera, mais vídeos dessa série, comenta aí, tá, pessoal? Então, bora, né, galera, olhar aqui agora o perfil, né, pessoal, da conta e finalizar. Como vocês podem ver, né, mudamos aqui o nome, né, como vocês podem ver. E agora, assim, tá o perfil da conta, né, eu não uso animações, né, aí, nas minhas skins, eu não uso animações, nem na minha principal, por isso que eu não comprei animação pra essa conta, tá bom? Então, assim ficou a conta, como vocês podem ver, tá bom? Então, muito top. Aqui na categoria de colecionáveis, né, adicionei os itens tops aí que tem nessa conta, né, com tema natal, menos o Fedora aqui, né, que ele não tá com tema colorido. Mas, ainda assim, é um item muito top, tá bom? Então, assim ficou a conta, como vocês podem ver. Uma conta bem top agora, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês querem mais vídeos dessa série, já deixa aquele like, tá bom? Então, isso é, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nós se vemos, então, no próximo vídeo.